Dentre todos os lugares que podias habitar Entre grandes e tão belos que poderiam te alojar Escolheu em mim morar, se despiu de sua glória Deixou o seu lar, se vestiu de humanidade Só pra me encontrar Fica aqui, Senhor Podes entrar Eu já preparei o teu lugar Se vestes beleza em aqui morar Eu farei tudo pra você ficar Pode mudar tudo mesmo de lugar Dentre todos os lugares Que podias habitar Entre grandes e tão belos Que poderiam te A loja Escolheu em mim morar Se despiu de sua glória Deixou o seu lar Se vestiu de humanidade Só pra me encontrar Oh, 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 oh Eu já preparei o teu lugar Se vestes beleza e aqui mora Eu farei tudo pra você ficar Pode mudar tudo mesmo de lugar Fica aqui, Senhor Podes entrar Eu já preparei o teu lugar Se vestes beleza e aqui mora Eu farei tudo pra você ficar Pode mudar tudo mesmo de lugar Eu já preparei tudo pra você ficar 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 Eu já preparei tudo pra você ficar